Rasgue as minhas cartas e não me procure mais, assim será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei, mas se tiver devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz, junto do seu novo rapaz, o retrato que eu te dei, se ainda tens não sei, mas se tiver devolva-me. O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei, mas se tiver devolva-me, deixe-me sozinho. Sozinho, porque assim eu viverei em paz, quero que sejas bem feliz, junto do seu novo rapaz. O retrato que eu te dei, se ainda tens não sei, mas se tiver devolva-me, devolva-me. Devolva-me. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto